Senhores vereadores, inicialmente quero saudar o líder de governo, o vereador Pedro Garcia, pelo dia de hoje, que comemora mais um ano de vida. Desejar ao vereador Pedro Garcia muita saúde, muitas coisas boas na vida. E esperando que, nesses quase dois anos de mandato que restam, que nós possamos dar ainda muito trabalho para o senhor vereador Pedro Garcia. Eu aproveito para questioná-lo, o vereador Pedro Garcia, não questioná-lo, mas que o senhor traga para nós o que está efetivamente acontecendo, que me causou uma certa estranheza, e eu não sou engenheiro e também não sou nem arquiteto, e muito menos conheço de urbanismo, mas, na Renaud Duhal, quando você entra à direita, que vai na antiga lanchonete do Smurfs, à direita, acho que a cabo... não, é Guilherme Weig? Guilherme Weig? Ali, exatamente naquela esquina, tem um prédio, um prédio, por sinal, muito bem construído, mas que agora existe um canteiro na esquina que fecha boa parte da calçada e me causa, de fato, uma certa surpresa, porque, no momento em que nós voltamos aqui, situações de facilidade para cadeirantes, para calçada, obrigando a calçada, eu encontro hoje, inclusive fui lá na obra dar uma olhada, duas caixas muito grandes de concreto, e que ali me parece que vão ser plantadas flores, não tenho certeza, os funcionários não sabiam dizer, que vai ser plantado, e ali, de fato, é uma esquina que não poderia ter estacionamento. O estacionamento da Renaud Duhal foi interrompido na curva para fazer uma espécie de que fechou um pouco a estrada ali. E isso é que é a esquina, que não poderia estacionar, mas estreitou o cruzamento, fazendo, e eu, a grosso modo, a impressão que eu tenho é que vai ficar difícil para os carros que entram da Renaud Duhal à direita, onde vão ali para Guilherme Weig. Então, é de fato, no momento em que a gente vota aqui calçadas, que a gente quer facilidade para nossos cadeirantes, e ali existem hoje duas caixas grandes de concreto, que ali será plantado, e segundo a informação dos trabalhadores da obra, que é particular, que é do prédio, segundo eles, orientados pela Prefeitura para fazer desta forma, iniciando um projeto piloto, um projeto inicial. Não sei, de fato, o que é isso, e que o senhor possa trazer para nós, porque, de fato, eu recebi alguns telefonemas de motoristas e também de moradores ali que usam, e, quem sabe, até esteticamente fique bonito, mas, na prática, eu acho que isso vai estreitar o cruzamento e trazendo ali um risco para quem ali passa. Então, que o senhor possa trazer isso para nós. Obrigado, senhor presidente.